Hoje o Mosaico está no teatro do clube A Hebraica para assistir ao espetáculo Yentel em Concerto e bater um super papo com Alessandra Maestrini. Vem com a gente! Nossa história começa no início do século XX, ontem. Yentel conta a história de uma mulher que se veste de homem para poder estudar, porque ela é do leste europeu, do início do século XX, onde era proibido estudar o Talmud. Papai, é verdade o que dizem sobre o Talmud? É pecado uma mulher estudar? E ela é apaixonada pelo conhecimento, então ela se veste de homem para poder estudar e tudo vai muito bem, até que ela se apaixona por outro homem. E aí a namorada desse outro homem se apaixona por ela, enfim. Então todo mundo é gay, ninguém é gay, entendeu? Maestro, primeiramente eu queria que você contasse um pouco para a gente sobre o espetáculo. O Yentel começou com a Alessandra cantando no banheiro e ela adorava como ela adora, adorava não, adora a Bárbara e falou para mim, você toparia fazer isso? Eu no começo achei apavorante, porque esse espetáculo não existe com o piano solo disso. Esse é um espetáculo com grande orquestra. Bom, aí fomos assim devagarinho, eu fui montando o espetáculo e fui adaptando, fazendo uma transcrição da orquestra para o piano, algumas coisas de sua que você coloca, é claro, natural, da própria emoção, do coração. E o espetáculo começou assim. Aí começamos a ensaiar, ensaiamos uma semana, falamos, bicho, agora a gente sabe, vamos fazer isso ao vivo. Vamos fazer, vamos fazer. Foi assim o começo do Yentel. E aí Why have eyes that see an arms that reach unless you're meant to know there's something more? If not to hunger for the meaning of it all, then tell me what a soul is for. Why have the wings? If you're not meant to fly, then tell me please, why have a mind? Pelo timbre da voz dela, pela expressão dela, eu consigo fazer a expressão do piano junto. É aí que eu chamo de cumplicidade, né? É uma confusão maravilhosa e que tem várias camadas. Então é muito divertido, muito emocionante. Tem músicas lindíssimas do Michel Legrand, Ellen, Marilyn Bergman. E aí tem que assistir, não posso contar tudo. Já contei bastante. E só para finalizar, a gente fala de questões que você falou que são do século XX. Qual que é a importância da gente ter esse espetáculo hoje? A começar pela empatia, que é... Hoje em dia é figura raro, né? O problema maior da atualidade, eu acho, é a falta de empatia. O problema maior. A importância dos estudos, do conhecimento, como a educação muda a vida das pessoas. Porque é um espetáculo que fala sobre o quanto a educação é o que vai te dar asas, é o que vai te dar força, é o que vai te dar identidade, tudo. Também é das coisas que mais faltam. Ela fala das duas coisas que mais faltam hoje em dia. Educação e empatia. Aplausos Aplausos Aplausos